Oi pessoal, hoje eu vim com o vídeo de compras do mês. Vocês viram no vídeo anterior que a gente tá lá no supermercado, no Mineirão, em Jardim Camburi, e fizemos as compras do mês. Coloquei aqui na mesa todos os gelados, que aí eu vou guardando com calma, tá gente? É, eu guardo e depois eu venho e mostro as outras coisas pra vocês, que assim vai ficar melhor pra mim, porque tem duas crianças aqui, ó. Ó, uma tá ali. Então vai ficar melhor, porque aí quando eu tiver o tempo eu vou guardando, então já vou guardar os gelados. Os outros estão até aqui ainda, nem tirei ainda, porque aí é melhor pra mim. Quando ele solicitar minha presença, né, igual o Lorenzo, aí eu vou lá e dou atenção pra ele. Então guardando gelado vai ficar mais tranquilo. Vou filmar aqui pra vocês. Ó, ó, a gente comprou dois pacotes desses de um quilo. Eu comprei dois, eu sempre compro um, né, mas dessa vez eu comprei dois porque tava muito barato. Esse requeijão bom de Minas, tava R$7,98, o pacote de um quilo. E comprei dois desses nuggets aqui, eu gosto, gente, sempre falei daquele da Perdigão. Só que o Miguel tá gostando mais desse por causa das formas, que ele vem com vários formatinhos, né, e o Miguel gostou. Então, como eu peguei um pacote pra deixar aqui em casa e um pra ele levar lá pra casa da minha mãe. Durante a semana ele fica lá, né, de dia, aí ele leva pra lá. Aí eu peguei do mesmo sabor, né, do mesmo, só que eu gosto daquele da Perdigão. Mas quem come mais esse é o Miguel. E tava R$17,98, ó. Aí peguei dois pacotes de um quilo. Peguei esse pedaço de bacon que tava R$18,53. Olha que lindo, gente. Em casa a gente gosta demais de bacon. Peguei gordura... é... gordura. Carré, olha, tava R$13,80 o quilo. Eu peguei três quilos e um pouquinho. Deu R$43,80. E isso aqui fazendo um grill com tempero pra churrasco fica uma delícia. Não é isso aí, não. Peguei essa lasanha que tava R$10,80. Eu achei interessante o sabor. Lasanha de frango com toque de bacon. Por isso que eu peguei, porque eu não gosto de lasanha de frango. Mas eu peguei dessa aí pra experimentar. Peguei esses hamburguinhos aqui da Sadia. Esses hamburguinhos da Sadia. Eu peguei oito e tava R$0,68. Peguei linguiça com frio. Tava R$21,80 o quilo. Aqui deu R$24,00 e um pouquinho. Carne moída R$26,10 de carne moída o quilo. Tava R$20,00. É de acém, ó. Tá bem bonita essa carne. Eu gostei demais de fazer compra nesse supermercado. Peguei linguiça calabresa. R$14,00 de linguiça aqui. Tem R$600,00 e pouca. Dois peitos de frango, né? É filé de peito de frango. Tava R$9,80. Aí peguei um quilo de salsicha pif-paf. R$6,92, ó. Uma gordura vegetal. R$8,98. Um requeijão... É, requeijão não. Isso aqui é cheddar. De cheddar pra fazer um empadão e colocar por cima. Eu acho bem gostoso. R$5,98 esse aqui, ó. Aí peguei esses três bandejos de iogurte aqui, ó. Pro Miguel, que é de morango, de chocolate, de morango e banana. E peguei esse aqui, que tava bem baratinho. A bebida láctea tava R$1,98, ó. Peguei dois também. Peguei mussarela. R$17,34 esse pedaço. O quilo tava R$25,80. Duas massas de pastel. R$6,98. E pegamos esse aqui, ó, também. É mortadela, bolonha, perdigão, né? É, ó. Mortadela, bolonha, da perdigão. O quilo tava muito barato. R$5,98. Aí a gente pegou a expidação. Aqui é R$2,700 e pouco. Deu R$16,25 esse monte aqui, ó. Pegamos uma Qualy, R$5,68. E essa aqui pra cozinhar, né? R$4,80. E um apresuntado também pra ralar. R$16,17 isso aqui. Peguei presunto R$3,6. Essa bandejinha aqui com... R$134 gramas. E fatias também de mussarela R$4,23, ó. R$27,80 tava o quilo. E peguei esse aqui. É... Eu achei que era requeijão, mas não é. É R$2,98. É cobertura cremosa, sabor requeijão. Achei que era requeijão, gente. Nem vi. E tá R$2,98. Eu achei que era R$5,00 cada um. Peguei dois, ó. E peguei 10 sticks de frango. É... Esse aqui tava R$0,98. Foi esses gelados que a gente pegou. Vou guardar agora pra mostrar o resto da compra pra vocês. Gente, aí antes de continuar mostrando as compras, as comprinhas de hoje. Hoje é sábado. Mas ontem à noite a gente comprou essa comprinha aqui no supermercado aqui do bairro. Que tava muito em conta. Aí a gente passou lá e comprou. É... Eu vou mostrar pra vocês, ó. A gente pegou esse Havaiana pro meu esposo. E pegamos esse Havaiana aqui pra mim. Esses Havaianas tava R$13,00. Por isso que eu peguei assim. Porque pra mim só tinha essa estampa aqui. Ou de correia fina. Eu não gosto da correia fina. Aí pegamos dois pacotes de sabão em pó. Tava R$9,98 desse brilhante, ó. Dois quilos de feijão. Tava R$7,00 cada um. Um biscoito pro Lorenzo. Que esse Lorenzo gosta bastante. Mas Miguel... Aí pegamos esse pacote aqui. Pegamos dois mucilões pro Lorenzo. Tava R$9,98. E pegamos uma caixa fechada de leite. Tava R$3,00 cada. Pegamos uma caixa porque já tem 4 litros aqui ainda desse mês. E pegamos um fardo de Coca-Cola. Que tava R$6,00 cada litro. Só que três a gente já usou ontem. Essa comprinha aqui do bairro deu R$120,00. Essa não tá inclusa na compra de hoje que a gente fez. Que tá aqui ainda os de limpeza. Já guardei os de gelado, né. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. As coisas que a gente comprou hoje. Tá? Depois eu mostro lá os de limpeza. Aí eu comprei esse hambúrguer aqui, ó. Pão de hambúrguer. R$4,98. Compramos vários achocolatados desse aqui. Que o Miguel pegou. Tava R$0,68. Eu particularmente não gosto dessa marca aqui de jeito nenhum. Mas o Miguel não se importa. Ele que pegou, ele que quis. Então ele pegou essa daqui. Eu acho que tinha 12, ele já tomou. Pegamos quatro leite condensado. Tava R$3,88. Pegamos um pão de forma. Tava R$5,48. Pegou esse aqui também. R$5,98. Só que o Miguel já veio comendo no carro. E pegamos um Doritos também. Que o Miguel pegou, né. Tava R$9,98. Só que ele já veio comendo no carro também. Aí peguei tempero, ó. Pimenta calabresa. Pimenta e cominho em pó. Coloral. Esses aqui eu não sei valor, tá, gente. Se eu olhar na nota já vai demorar muito. Pegamos isso aqui também pra fazer frango assado. E peguei seis molhos de tomate. Tava R$0,88 esse da predileta. E eu gosto bastante desse molho que é bem gostoso. Aí de biscoitos pegamos esse de R$4,78 de sal. E esse aqui, ó. Que tava R$6,98 da Rocheiro. É bem gostosa essa rosquinha. Aí eu peguei essa cestinha aqui que eu achei uma gracinha. Pra colocar pão, ó. Quando for fazer café da manhã, né. Que a gente for tomar na mesa assim. Eu sempre faço no final de semana. Aí é legal pra colocar os pães. Achei bonitinha. Tava R$7,98 essa cestinha. Peguei pra fazer pão caseiro. R$1,48 tem dois aqui. R$1,48 cada, tá, gente? Peguei suco de laranja, uva e caju. Tava R$1,18. E gelatina, ó. Peguei várias gelatinas. É... Tava R$0,98. E o Lourenço tá batendo aí. Vocês ignoram. Peguei manteiga de cinema. Tava R$1,00 e um pouquinho. Eu mostrei no vídeo de qual pro valor que tava. Só que agora eu esqueci. Não achei na nota. É manteiga de cinema. Dois pacotes. De chocolate a gente pegou o bis. Tava R$4,98. E esse aqui, ó. R$3,68. Pegamos três barras. Dessa aqui, ó. Peguei um triguilho. Né? Trigo pra quibe. R$3,48. Um fubá. R$2,88. E uma canjiquinha que eu não... Não achei na nota também. Mas é dois e um pouquinho. Eita, Lourenço. É dois e um pouquinho, tá? Que eu amo fazer isso aqui. O Miguel a gente gosta bastante. Só que o meu marido não gosta, não. Aí peguei isso aqui. R$3,98. Peguei essa baunilha. Ô, mô. R$7,98. R$8,98. Esse caramelo aqui, ó. A cobertura. Três sardinhas. A R$2,68. Um caputino. R$7,98. O Miguel pegou esse ketchup aqui. Era o único que não tinha picante lá. Tudo era picante. Aí a única marca é essa. A gente nunca comprou. Mas quem gosta é o Miguel. Ele que pegou. Tava R$3,48. E ele não gosta do picante. Peguei quatro litros de óleo. Tava R$7,28 cada um. Eu acho que era isso. Eu mostrei no vídeo de compras. Esse aqui, ó. R$8,28. Azeitonas. Dois milhos. Tava um e pouco. Peguei isso aqui pra fazer cuscuz. R$5,28. Pó pra sorvete, ó. R$5,28. Quatro sabores. Minha mãe que faz. Miguel ama, né? Aí ela faz. E peguei isso aqui também. R$2,78. O que note que a linha é de carne. Pegamos quatro desses. Mas já comi um carro. R$1,78. E peguei seis biscoitos recheados. De morango e de chocolate. Tava R$0,98 cada. Peguei essas bisnaguinhas aqui, ó. Tava R$3,00 e um pouquinho. Peguei duas. E essa aqui, R$4,98. São pãezinhas de cebola. Isso aqui com patezinho de frango dentro é uma delícia. Aí peguei dois pacotinhos. Peguei miojo. Tava um e pouco. Eu mostrei também, eu acho, no vídeo de compras. Se eu não me engano, tava R$1,68. Peguei quatro. Peguei essa farofa de milho aqui, ó. Esse macarrão. R$5,28 um quilo. R$9,58 açúcar. R$8,58 o pote de café. Eu peguei dois pacotes desses. Só que eu cheguei com tanta dor de cabeça querendo tomar café. Já despejei no pote de café e fiz já pra gente tomar. Tava R$8,58, ó. E esse café aqui eu gostei bastante. Primeira vez que eu compro dele. Esse aqui eu já falei, né? R$9,58. Dois quilos... Dois pacotes de arroz, R$19,80. Peguei uma farinha láctea, R$11,80. É, quatro latas de leite. R$38,98. Leite do Lourenço. Oh, oh! Uma pipoca doce. R$0,88. E peguei quatro negocinhos desse aqui. Meu marido comeu um dentro do carro na hora de vir, que tava R$0,98. E aí, pessoal, eu coloquei aqui os produtos de limpeza. Foi só isso que eu comprei esse mês. Tá? Alguns eu achei na nota aqui. Os valores eu anotei. Outros eu não achei. A notinha tá até aqui também. Aí eu não achei, gente. Alguma coisa que eu acho que tá... É porque tem muita coisa que eu acho que eu procurei aqui agora. Aí eu vou falar com vocês o que eu não achei. Aí eu peguei esse papel higiênico aqui, ó. Foi R$12,80. Com 12 rolos. Peguei esse creme dental pro Miguel. R$7,28. Esse esmalte pra mim foi R$4,78. Essas duas escovas aqui pra gente. Foi R$10,68. Um sabonete pro Miguel. Só que eu não achei o preço. É uma escova R$7,98. Paninhos de limpeza R$4,28. Um detergente... É, cloro, né? Foi R$3,68. Um desse aqui, ó. Que eu amei. Eu amo esse aqui. Sempre que tem no supermercado eu compro dele. Mas nem todos supermercados eu acho. E R$5,78. Esse aqui é muito cheiroso. Peguei quatro detergentes, ó. Foi R$1,88 cada um. Peguei... Meu esposo pegou esse aqui pra ele. Esse desodorante. Só que eu não sei o valor também. Peguei esse sabonete aqui pro Lourenço. Foi R$15,88. Lava a roupa do Lourenço. R$7,68. Não peguei amaciante porque tem aí pra ele. Aí foi R$7,68. E esse amaciante aqui pras nossas roupas. R$8,90. Down. Foi essa a nossa comprinha de higiene, tá? Então foi esse o vídeo, tá? Das nossas compras do mês. Gente, eu achei muito caro. Porque foi R$100 e pouco ontem. R$120. Mas hoje a nossa compra tá aqui, a lista, ó. Ela deu R$1.000. Eu e minha esposa tava até fazendo... É... Uma aposta. Ele achou que ia dar R$850. Foi R$1.000, gente. Eu achei muito caro. A compra do mês. Esse mês ficou muito caro. Muito caro mesmo. Aqui é o valor. R$1.002. Tá vendo? É... É um valor bem alto, né? Pra uma família de quatro pessoas só. Duas crianças só. E dois adultos. Eu achei muito caro. Mas é a situação do país mesmo que tá muito caro. Eu tô até pensando. Eu vi num carro falando com ele que... Eu acho que eu vou começar a fazer a compra por semana. Eu vou ver o que tá precisando. Eu vou lá comprar que eu acho que vai ficar mais barato. Ele já não acha. Ele acha que vai acabar ficando mais caro ainda. Indo no supermercado toda semana. Mas comenta aí abaixo se vocês fazem por semana. Se vocês fazem por mês. E qual compensa mais. Porque eu tô achando que tá ficando muito caro. Cada mês a compra tá ficando mais cara ainda. O Miguel tá ali, ó. O Miguel acordou. Hoje já é domingo. No outro dia que eu terminei de gravar esse vídeo aqui. Das compras ali. As coisinhas que eu separei pra ele levar pra casa da minha mãe. Então é isso, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Comenta aqui abaixo se vocês fazem as compras do mês. Ou faz por semana. Se é mais barato. Porque eu tô pensando seriamente em comprar por semana. Porque cada vez tá mais caro. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa o like. Se inscreva no canal se não for inscrito. E um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.